Pessoal, vamos falar sobre a live do Bolsonaro. O Bolsonaro acabou de fazer uma live agora pela manhã, por volta das 10 horas da manhã, levou mais ou menos aí uma hora, quase 50 minutos de live, em que ele falou pela primeira vez depois das eleições e admitiu a derrota, admitiu que o Lula vai assumir, coisa e tal, explicou um monte de coisa, foi uma live muito bacana, emocionante mesmo, vamos falar sobre isso e quais os próximos passos. Essa notícia não foi trazida por ninguém, isso acabou de acontecer, eu vim rapidinho aqui gravar para falar para vocês. De qualquer forma, eu agradeço a todo mundo que sugere notícias lá no nosso site, se você quiser sugerir uma notícia para a gente falar aqui, é só ir lá em https 2.2 barras ancap.su, cadastrar o seu usuário e dar o link da notícia aqui, se for uma notícia legal, a gente vai acabar falando aqui também. Então, agradeço a todo mundo que sugere notícias lá, agradeço a você também que está assistindo o nosso vídeo, se você gosta do nosso conteúdo, por favor, não esqueça de deixar o seu like, de se inscrever aqui no canal para nos ajudar. Pois bem, o Bolsonaro estava calado desde o fim das eleições e ele fez essa live hoje explicando por que ele estava calado. A live começou com um balanço do que ele fez ao longo do governo dele, ele falou sobre a questão de que, como ele atuou o tempo todo sendo combatido pela imprensa, a imprensa brigando com ele, como ele teve os desafios lá da Covid e depois dos problemas da guerra esse ano e de vários outros problemas, né? E que, no entanto, apesar disso, ele conseguiu manter o país numa trajetória de melhora econômica, conseguiu plantar raízes de liberdade econômica em várias áreas, de fato teve muita privatização, é lógico, não tantas quanto eu gostaria, mas muitas, além do que, por exemplo, o Lula vai fazer, né? Ao contrário, ele vai, provavelmente, estatizar a coisa de novo, mas, enfim, o fato é que muita coisa foi simplificada, o governo eletrônico, a facilidade de abrir empresa, muita coisa melhorou esse ano e isso são coisas que vão ficar para a eternidade. Isso é uma coisa que melhorou o Brasil, que foi feito na época dele, melhorou o Brasil independente do que vier aí pela frente, né? E ele falou que achou estranho a questão de que ele tinha muito apoio na rua, mas, no final das contas, a eleição deu outro resultado. As pessoas ficaram muito chateadas com isso, ele falou justamente que por isso que ele ficou calado. Ele estava tentando, nesses últimos meses, alguma solução que desse conta de mudar esse resultado, foi o que a gente viu naquela ação do PL contra as eleições e coisa e tal, mas o fato é que a gente já sabia, não haveria muito que ele pudesse fazer nesse sentido. O que ele falou é, eu não falei nada, porque se eu falasse qualquer coisa nesse período, seria muito pior, né? E, de fato, agora ele falou que, olha só, é isso daí, o Brasil não vai acabar de a primeiro, é o que eu venho falando para vocês aqui há muito tempo. Sim, eu não estou dizendo que vai ser fácil lidar com o Lula, é lógico que não vai ser fácil tirar o Lula, é lógico que fazer o impeachment do Lula vai ter um milhão de entraves. Tal como teve o da Dilma também, não foi fácil tirar a Dilma. E também, as eleições de 2026, eu concordo, se o Lula chegar até lá, ele vai chegar forte e vai ter chance de se reeleger também, não vai ser fácil tirar a esquerda em 2026. Nada é fácil no mundo, não existe esse negócio de coisa fácil. O pessoal que está com essa síndrome de derrotado, que, ah não, agora já era, a esquerda sumiu, vai fazer o diabo, vai acabar o país e coisa e tal. Não, não vai acabar porque a gente vai estar aqui lutando contra ela, a gente vai estar aqui fazendo oposição. O Bolsonaro falou muito bem isso, ele vai fazer isso. Ele não disse exatamente qual é o plano dele para os próximos dias, se ele vai para os Estados Unidos, se ele vai entregar a faixa para o Lula, o que ele vai fazer. Não falou nada disso, mas deixou muito claro que ele confia que existe agora uma liderança, uma grande liderança, um grande número de lideranças de direita no Brasil. Os deputados que foram eleitos, tem muita gente agora para fazer a balança pender para o outro lado. E aquilo que eu falei para vocês também, que eu considero que o pessoal está todo mundo comemorando, o pessoal da esquerda está comemorando que o Lula ganhou. Ok, deixa eles comemorarem, ganharam, ganharam a eleição, não tem o que fazer, deixa eles comemorarem. Mas na verdade a tarefa deles vai ser muito mais difícil do que eles estão imaginando. E a gente vai fazer todo o possível para de novo tirar essa corja da velha política que voltou com o Lula. Não é só você ver o ministério do Lula, Jader Barbalho, filho, Renan Calheiros, filho e não sei o que lá, aquela corja de políticos antigos. A gente vai tirar esse pessoal de novo. Seria uma ilusão muito grande achar que bastaria uma eleição para tirar esse pessoal todo da política. Não, é custoso isso. O processo de mudança política do Brasil vai levar muitas décadas. E não se deve cair em derrotismo e achar, não, agora já era, agora acabou tudo, coisa e tal. Bolsonaro mesmo fez questão de falar que não, não vai acabar. Dia 1º o Brasil vai continuar, vamos todos continuar aqui, todos continuar a lutar pela liberdade. Se tudo der certo, muito em breve a gente vai conseguir retomar o caminho da liberdade aqui. Achei muito emocionante o discurso do Bolsonaro, muito bem feito. Parece que tinha alguém no final do discurso, alguém que estava na sala ali, que estava chorando. Não era o Bolsonaro, dava para ver, mas tinha claramente alguém chorando. Não sei se era o Câmara, alguém que estava preparando as coisas ali, mas o pessoal estava claramente muito emocionado. Foi um discurso muito emocionante no final, realmente. Ele falou algumas coisas sobre a questão do pessoal no quartel. O quartel falou que era uma manifestação espontânea, de fato foi, as pessoas foram para o quartel. Não houve nenhum chamado de ninguém para fazer manifestação no quartel. E aquilo que eu falei, ele fez questão de falar isso, aliás, eu achei muito importante, que as pessoas manifestaram no quartel pela proteção das forças armadas. E isso eu achei muito interessante, porque é aquilo que eu falo sempre. O meu grande problema com manifestação em quartel é que intervenção militar não é algo desejável. Certamente não é algo desejável para nós libertários. A gente é contra soluções estatais para tudo. Uma solução de usar o exército para qualquer coisa é, em suma, a solução estatal. Usar força para resolver um problema. Isso é exatamente contrário à ética libertária. Mas não só para a gente, mas para muitas pessoas, mesmo o pessoal da direita, muita gente entende isso como algo que não é cabível. Então ele fez questão de deslocar isso. As pessoas manifestaram nos quartéis não porque estavam pedindo intervenção, mas porque queriam proteção. Temiam que as manifestações fossem violentas, tivesse repressão violenta e coisa e tal. E com isso se protegeram, se abrigaram no quartel. Ele também falou uma coisa meio enigmática. Eu entendo que ele falou isso no sentido de que ele não pode falar mais do que isso. Mas o que ele falou é, muita gente queria que eu fizesse muita coisa, mas eu simplesmente não tenho como fazer sem apoio. E lógico, gente, é aquilo que eu falei para você também. O pessoal queria intervenção. Eu sei que tem gente que queria intervenção militar. Não dá para esconder isso. Tinha gente que realmente ali está com a ideia errada na cabeça. Aliás, desde o início tem muita gente que está com essa ideia errada na cabeça. Mas o pessoal queria alguma coisa e falou, olha, não dá para fazer isso sem apoio. E sem apoio o quê? Do público? Não. Esse tipo de coisa é absolutamente irrelevante apoio do público. Soluções do tipo meter o pé na porta não interessam. Usar violência não precisa de apoio do público. É exatamente o contrário disso. Você precisa só apoio de quem tem as armas. E ele deixou claro que isso, ele não tinha apoio, não poderia fazer e não tinha interesse em fazer isso. O que ele tentou foram todas as medidas dentro das quatro linhas. Ou seja, o que ele disse é que ele tentou negociar com o pessoal do STF. Ele falou, não, não, eu sei que vocês acham que a gente briga com o STF, mas na verdade a gente conversa muito. E ele tentou maneiras de reverter esse tipo de coisa. O que eles poderiam fazer para reverter isso daí. Mas no final das contas não foi possível fazer nada. Então o caminho é esse mesmo. A mensagem dele foi uma mensagem de esperança. O Brasil não vai acabar no dia 1º. E é o que eu falo também. Não vai. Vai ser um ano difícil de 2023. Eu não tenho dúvida nenhuma. Ele inclusive falou isso em determinados pontos. Olha só, o governo novo nem começou, mas já está tomando um monte de medida aí que a gente sabe que vai ter impacto econômico negativo, que vai prejudicar o desenvolvimento do país. Mas beleza, é isso daí. Vai ser um ano difícil. Não vai ser um ano fácil, não. Mas a gente vai estar aqui. Parabéns ao Bolsonaro. Mais uma vez me surpreendeu. Agradecer a ele por esses quatro anos. Eu ainda espero que ele volte para a política, que ele volte ainda em 2026. Mas mesmo que a participação política dele tenha se encerrado aqui no Brasil, saiba, Bolsonaro, que o povo brasileiro tem uma dívida de gratidão enorme com você. Muito do que foi feito nesses quatro anos vai deixar marcas para o futuro. Mesmo que seja, mesmo que o Lula volte atrás em um monte de medidas, muito do que foi semeado, muito do que foi colocado como base, vai crescer, vai florescer e vai trazer muitos resultados mais adiante. Ninguém tem dúvida que esse governo do Lula é um governo natimorto. O Lula está voltando à política antiga, trazendo aquela velha guarda toda, que ele precisou vender-se para isso, para conseguir voltar. Mas isso não tem futuro. Isso é o passado. Isso é coisa morta. Então não tem problema. A gente vai superar isso também. Vamos voltar mais fortes, mais adiante. Eu tenho certeza. Se tudo der certo, com o próprio Bolsonaro. Se não, com outra pessoa. A gente sabe, vai ter muita perseguição ao Bolsonaro, não tenha dúvida. Ele sabe disso também. Ele sabe que existe um risco enorme nisso daí. Mas no final das contas, essa é a beleza da verdade. A verdade prevalece no final das contas. Não importa quantas campanhas de difamação a televisão, a mídia tradicional faça, no final nada ganha da verdade. Parabéns ao Bolsonaro pelo último discurso dele. Ele fez a coisa certa. É isso mesmo. E, mais uma vez, muito obrigado, Bolsonaro, por tudo que aconteceu. E pode ter certeza, vamos estar aqui, nós, todos os amantes da liberdade, vamos estar aqui lutando pela liberdade, pela simplificação econômica, pelo menor tamanho do Estado, por um Estado menos interventor na economia e na vida geral da população. É isso que todos nós queremos. No futuro, quem sabe, até zero Estado. Mas quanto menor Estado, melhor. Esse é o caminho. Não tem jeito. O Estado vai crescer de tamanho, vai roubar mais a sociedade, vai piorar a situação para todo mundo. Mas talvez isso faça parte da necessidade de mostrar para o pessoal, para o povo, educar o povo o quão ruim é um Estado grande e interventor. Nas palavras do Bolsonaro, vocês sabem, eu não sou religioso, mas nas palavras do Bolsonaro, ele falou, se as coisas estão acontecendo desse jeito é porque Deus quis dessa forma e isso vai ser necessário para a grande vitória mais adiante. Eu também acho isso. Eu acho que, no final das contas, os bons, a verdade sempre ganha. Se não ganhamos ainda, é porque ainda não é o final. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador por valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.